E o Fluminense ficou numa situação difícil, perdeu o seu quinto jogo seguido, continuou com seis pontos na lanterna do Campeonato Brasileiro. Que vergonha, né? E no final ainda a torcida criticou e falou o time sem vergonha. No vídeo vocês vão ver no final a torcida vaiando e criticando, chamando o time sem vergonha. Deixe seu joinha, seu like, créditos ao ESPN Brasil. ...de ir para o time mudar completamente o jeito de jogar depois de um tempo razoável aqui para os nossos padrões e um tempo que levou ao maior título da história do Fluminense. E hoje, eu vou usar uma palavra que é pejorativa, mas não tem outro jeito, a tal saídinha, e eu acho horrível que se chame assim, uma ferramenta de jogo que o Fluminense usou tão bem com o Diniz, hoje não teve saídinha. Então, quem estava chateado ou irritado com a saídinha, pelo menos hoje gostou do jogo, eu imagino. Mas a lentidão para trocar passes, para evoluir do campo de defesa para o ataque, deixou boa parte da torcida do Maracanã, a torcida do Fluminense, claro, irritada. Você viu ali, há algum tempo, uma finalização do Cano, na única jogada do Fluminense no primeiro tempo, do Terence com o Ganso, o Cano bateu e o Arcanjo defendeu. No segundo tempo, o Marcão soltou mais o time, o Ganso se envolveu mais nas jogadas ofensivas, e o Fluminense teve, sim, oportunidades, e não apenas uma ou duas, para fazer um gol e ganhar o jogo. Mas, no finalzinho, essa jogada aí, lindo lance individual, e o gol... O Salvo deixou quatro jogadores para trás. Ele foi marcado num determinado momento por quatro jogadores, mais de perto por três jogadores, não conseguiram tirar a bola dele, nem evitar que ele fizesse a assistência para o gol da vitória, do Vitória, no finalzinho do Maracanã, e não é uma vitória injusta. O Fluminense, no segundo tempo, pressionou mais. O Ganso, como eu disse, se envolveu um pouco mais nas jogadas de ataque. Essa é uma característica natural dele. Eu acho que vai ser uma tendência também daqui para frente. Quando o Fluminense foi campeão estadual há três anos, com a Bel Braga como treinador, o Ganso era o dono do time, ele deu nas finais com o Flamengo dois recitais, e o Fluminense pode voltar a um modelo que utilize o Ganso dessa maneira, mas não será da noite para o dia. E hoje a torcida do Fluminense sentiu mais uma vez aquilo que ela vinha temendo nas últimas rodadas, que é o Fluminense na zona de rebaixamento, na lanterna do Campeonato Brasileiro, cada vez mais ameaçado, embora a gente ainda tenha muita coisa para ver nesse Brasileirão que não está ainda nem próximo da sua metade. Pois é, quando a gente fala assim, da maneira como foi o gol, a gente fala do Zé Hugo deixando quatro defensores para trás, e logicamente o Janderson tendo a sorte, e pegando muito bem, não sorte, mas pegando muito bem na bola, conseguindo chutar cruzado para fazer o gol. Porque a gente fica com essa, é a última imagem que a gente tem do Fluminense, com uma derrota no Maracanã. Esse gol aí, eu não estou fazendo comparação nem de jogadores, e nem de estágio. Estou fazendo uma comparação de dinâmica, em relação ao que me fez lembrar. Lembrou muito a jogada do Maradona para o Canidia na Copa de 90 Brasil e Argentina. A gente mente dos jogadores do Fluminense, mas três ou quatro jogadores da seleção brasileira tentaram derrubar o Maradona. Não foi possível. Ele fez o passe, assistência para o Canidia, e o gol que eliminou a seleção brasileira. Não é uma comparação de jogadores, por favor. É só uma sensação que me deu, me fez lembrar daquele dia. É muito bem lembrado. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a torcida, a sensação da torcida. A torcida vai ando demais o Fluminense, porque se sente humilhada mesmo, depois de ver isso acontecer da partida de hoje. E aí depois a gente fala também sobre confiança, porque tem muito sobre confiança também nesse time do Fluminense. Eu queria colocar uma tela com as estatísticas da partida, e é por isso que eu falei também que o Lucas Arcanjo trabalhou muito bem. O Fluminense teve 63% de posse de bola a 37 do Vitória, contra 37 do Vitória. 12 finalizações contra 9, finalizações certas. Aí o Vitória, uma a mais, seis a cinco. Ações na área rival, 18 a 15. Passe certos, 574 a 291. E cruzamento, o Fluminense cruzou demais. Principalmente no finalzinho, quando se desespera. É cruzamento que não acaba mais. 27 a 17. E tá aí a Vitória, o triunfo do Vitória por 1 a 0. Eu queria colocar já, André Gfouri, a sensação da torcida. Primeiro no intervalo, esperando o jogo terminar, ir para o intervalo e a torcida vaiando. E depois, no final, depois de tudo que aconteceu. Vamos lá. Vamos colocar. Vamos colocar. Vai fechar. Tá aí. Isso aí é no intervalo, André. É. Ainda havia a metade do jogo para ser disputado. E é claro que depois, com o resultado sacramentado e o Fluminense com zero pontos em mais uma rodada, perdendo em casa, ficou muito pior. teve time sem vergonha, etc. As críticas que se originam do desespero do torcedor, que é mais emocional e faz parte. Eu não acho que o time do Fluminense seja sem vergonha. Não acho que os jogadores estão deixando de se empenhar. Durante o segundo tempo, hoje, o Fluminense pressionou, o Fluminense correu, o Fluminense trabalhou, finalizou, diferentemente do que houve no primeiro tempo. Mas, o Fluminense joga mal. E não vai ser da noite para o dia, como eu disse agora há pouco, que as coisas vão mudar. Além de ser uma questão que acontece com todos os times que mudam de administração, as coisas nem sempre acontecem rapidamente, o Fluminense tem essa questão de tentar esquecer, ou pelo menos deixar de lado um pouco, um tipo de futebol muito característico, um jogo autoral que era proposto pelo treinador anterior, que trabalhou por dois anos, deve ter sido mais ou menos isso, e agora, com o mesmo elenco, com os mesmos jogadores, aparentemente, a ideia, e aí eu não entendo a demissão do Dino Diniz, se não for para mudar o modelo, se não for para o Fluminense praticar um outro tipo de jogo, pode não ser muito diferente, mas vai ser diferente. Esse distanciamento, ele pode demorar um pouco. Você estava falando do final, a gente mostrou a reação da torcida no intervalo, eles esperando o jogo inteiro para chegar no intervalo, e aí eles vaiam, e aí no final, com a derrota, eles perdem completamente a paciência. Vamos lá, mostra aí o suceder. Bom, estou ouvindo, não vejo nenhuma reação possível diferente dessa, André, que foi. Embora a gente consiga entender esse tipo de reação emocional na hora, não é falta de empenho. Não é falta de empenho. O time do Fluminense hoje buscou o resultado, mas a fase é muito ruim, tecnicamente, do ponto de vista coletivo, é muito ruim. O Marcão hoje tentou um Fluminense diferente, por exemplo, o Marcelo atuou restrito às funções de lateral esquerdo. Sim. Ele não tinha liberdade para cruzar o campo, para trabalhar próximo dos jogadores que intuitivamente ele considerasse os melhores. O Fluminense foi mais compartimentalizado, mas as coisas não andaram bem. E, como eu falei, talvez demore. Não é simples a situação do Fluminense e o clube busca um outro treinador, o Marcão faz parte da comissão técnica permanente, não se sabe quanto tempo o Marcão vai ser o treinador efetivo do time, mas no momento em que chegar um outro técnico, será, de certa maneira, uma outra ruptura, uma outra mudança e essa é a vida dos times que estão na zona do rebaixamento e o Fluminense não está sozinho e ao longo das últimas temporadas muitos times grandes passaram por isso, dessa vez é o Fluminense que está aparentemente na pior situação. Ao som de time sem vergonha acabou o jogo, o Fluminense perdeu 1x0 diante da torcida em pleno Maracanã e tirou o adversário da zona do rebaixamento e o Fluminense amarga a lanterna do campeonato brasileiro. Quem diria depois de ser campeão da Libertadores fazer todo esse vexame e ainda demitiu o técnico Fernando Diniz. Que fase! Deixe seu joinha, seu comentário e até o próximo vídeo.